Só pra gente lembrar aqui que uma matéria fake news da Folha de São Paulo foi utilizada para abrir um processo do PT contra o presidente Jair Bolsonaro e que acabou sendo absolvido o Jair Bolsonaro. Um mês, não se pode dizer, sobre Fernando Radade, que utilizou funcionamentos em massas para tentar reverter a imagem ruim do PT durante a campanha eleitoral. Depois de enganar o povo, depois de ter esquemas com o BNDES, enviando dinheiro para a construção de Porto de Mariel em Cuba, pelo Odebrecht, metrô na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua, perdão de dívidas de países africanos, uma hora o povo cansa. Bolsonaro, pra ganhar, não precisamos fazer fake news. Pra ganhar do PT é só falar a verdade, presidente. E ele passou 77% do tempo da campanha eleitoral ou em casa ou no hospital. E a revolta da população com o PT era tão grande que as pessoas fizeram campanha de graça. E agora querem pegar essas pessoas e dizer que elas são robôs. Aí não adiantou. Aí tem que dizer que é Caixa 2. Não adiantou. Aí tem que dizer que é Mave. Não adiantou. Tomou pau no TSE, que inocentou Jair Bolsonaro. Radade foi condenado. E como última instância do terceiro turno, tentam trazer agora esse debate para esta CPMI aqui da fake news. O delegado Herdé Mauro falou muito bem. Não temos medo da verdade. O pessoal vai vir aqui. Vai falar. Agora eu quero ver, vir aqui, quem a gente está querendo convocar. E eles estão barrando. Palocci, pra falar sobre o dinheiro que ele entregava para Lula em caixas de uísque. A senhora Mônica, que fez junto com seu marido campanha para Nicolás Maduro. Mônica Santana. E tantos outros que foram presos. Tem André Vargas. A lista é extensa, senhor presidente. Ela não se extingue aqui, mas é necessário deixar registrado esse ponto. Muito obrigado. Presidente. O que é 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 que é